salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo mano hoje a gente vai voltar refazer um projeto aí que tava muito atrasada aí muito tempo que todo mundo pede e a gente vai explicar um pouco desse projeto aqui eu acho que todo mundo relembra desse projeto que esse projeto aqui rapaziada e aí Cauê projetão aí está de volta renasceu da cinza renasceu da cinza mas eu vou explicar um pouco porque que a gente iniciou esse projeto aqui porque a gente terminou vários projetos atrasados já entregou várias motos tem o fiat com motor fiesta com motor de moto só que a gente tá preparando o cabeçote dele porque o cabeçote tinha tava com Bel nos mancau né a gente mandou uma retífica aí para fazer os trampos lá do mancau para adaptar então vai demorar uns dias para ficar pronto e aí o Cauê Cauê decidiu pegar o motor 522 cilindrada de novo e tá aqui o motor porém nós teve que descartar aquele cabeçote quatro válvulas lá que nós dava fazer então esse a gente trouxe nesse vídeo a gente vai explicar as mudanças que teve bastante mudança nesse motor aqui só que antes de explicar essas mudanças aqui tão falando que a gente copiou esse motor do motor que o Riva tá fazendo então falando que ele tá copiando o nosso projeto pera aí é os haters né é os fã revoltado rapaziada o projeto do Riva é projeto do Riva o nosso projeto é nosso projeto nosso projeto mano ele tá mais de um ano faz mais de um ano já que a gente iniciou esse projeto tanto que tem os vídeos aí e esse projeto de 500 cilindrada do Riva há um tempo atrás eu já vi ele falando também tanto que ele mostrou uma vez o projeto também que ele queria montar o motor 150 só que o motor dele vai montar um cabeçote quatro válvulas que ele tem que ele usava um 70 na arrancada cabeçote 150 o nosso cabeçote é ele daqui que eu ia isso aqui era o que eu tava fazendo esse aqui é o cabeçote quatro válvulas só que o Cauê ele abandonou por quê porque não vai ter ninguém que faça a parte de balancinha que é isso parte do balancinha aqui seria uma parte crítica porque aqui Marília não tem ninguém que consiga fazer isso é para gente fazer na solda e ter perigo de quebrar e mais fácil então o Cauê o Cauê descartou para não ficar perdendo tempo aqui gastando com solda né mano tá aqui o cabeçote ele ia ser cabeçote duas velas ainda ia ser quatro válvulas e duas velas mas aí a gente descartou e agora a gente vai montar a parte de cima de twister isso por completo cilindro e cabeçote todo mundo sabe que quando põe parte de cima de twister fica assim aqui ó fica invertido aí rapaziada é o caburamento fica para trás e o assopra vento aqui fica para isso não o cabimento fica para trás e o cabrador fica para frente esse já viu esse projeto funcionando assim um motor assim eu já vi foto mas funcionando não não só que o nosso projeto não vai ser assim mostra para galera como vai ser nosso projeto aí fazer nosso projeto vai andar normal com o carburador para trás e a corrente como vai passar a corrente aqui na embreagem fez a encheção aqui ó fez a encheção aí ó aí rapaziada o Cauê já fez aqui ó ele encheu aqui já abriu a parte da corrente olha aqui falta planear ainda e abrir agora falta planear aqui e abrir então aqui estampou o lado da corrente que era para ser aqui né no caso aqui a parte de baixo de vareta para quem está chegando agora e não sabe o que tá acontecendo isso aqui é um motor de titã 2000 para de baixo de vareta aqui onde aqui era onde ficava o comando o ressalto né e o Cauê tampou aqui abriu a corrente de comando aqui porque vai ser uma parte de baixo de uma parte de twister certo encheu tudo ó então aquela engrenadinha da corrente de comando ela vai ficar no virabrequim do lado da embreagem vamos tentar travar ela aqui né tentar não a gente vai fazer travar a gente vai dar um jeito aí o cara vai falar assim não é mais fácil comprar um motor inteiro de twister os caras funcionam a moto não é mais fácil comprar aí não aí o cara vai fazer essa pergunta já vai responder a pergunta dele monta 72 de curso no motor twist 72 por 96 ou monta 70 de curso num a gente vai montar 72 de curso aqui a gente não sabe né eu queria manter o 522 né que vai dar que vai ser 72 né eu acho que é 72 por 9 6 né vai dar 522 cilindrada então rapaziada vai ser usado aqui um pistão 96 milímetros cabeçote desse motor aqui ó a gente já tá a gente foi patrocinado no cabeçote tá ligado né a gente foi patrocinado mano um cabeçote e o cara vai mandar o cabeçote para nós pronto para colocar nesse motor aqui com essa configuração tanto de curso e um cabeçote valvulado já válvula maior certo rapaziada mas quem que esse cara que vai mandar para nós aí era meu sonho ter um cabeçote daquele cara você acredita é mesmo eu sigo ele lá nas redes sociais lá e para cima rapaziada nosso parceiro aí jonathan moto retífica mano ele tá fazendo parte desse projeto aqui e ele tá lá desenvolvendo um cabeçote para esse motor e aí gostou rapaziada então mano já vai lá no Instagram dele eu vou deixar o Instagram dele aqui ó tá vendo Instagram dele aqui é dá uma força para o cara lá e acompanha também o projeto desse cabeçote que eu acho que ele vai postar passo a passo desse projeto no Instagram aí certo motor 522 é a gente não sabe se a gente vai usar 70 de curso ou 72 de curso por mim eu usava 76 mas vai ser um bagulho muito exagerado eu acho que 70 ou 72 já tá com o andamento do projeto a gente vai a gente vai a gente vai mostrando aí a gente vai trazer vários passo a passo dele muita coisa que vai que pode ser mudada né vai ter muita coisa pode ser isso e chegue lá na frente e tem que desfazer tudo de novo é isso aí carcaça aqui eu tinha aberto ela já umas duas vezes já enchi de solda de novo esse motor aqui eu não gostei do da posição que ficou já tive que afastar para trás foi outra coisa essa caracaça aqui ela já tinha sido feita para usar para cima de 150 só que aí na cocaué abortou o cabeçote de de 150 aí a gente usar um cabeçote duas álvulas normal mas falou mano vamos fazer um pouco louco já logo aí já pegou para fazer a parte de cima de twister mano vai ficar top no motor né e a gente vai ter que usar uma bielona forjado aqui vai já vamos dar um toque lá por Roberto da Ferza para ver se ele já vai chegar junto com nós aqui na bielona né mano que a gente vai ter que usar uma CRF ou uma CRF mais mais 5 eu acho que vai ser uma CRF mais 5 uma CRF mais 5 se não for usar 72 de curso né se não o pistão vai sair muito para fora ali eu tô com medo dele é então corre vai terminar aqui e ele arranca fora essa parte de cima aqui porque os motores do isso já quebra a cargaça é né quando tá muito bom ó e você sabe ainda tem um carburadorzão topa nesse motor né a gente tem uma hsr lá 48 milímetros mano mano o carburador tamanho o carburador quase cabe aqui dentro aqui ó que nem o Miller faz todo mundo faz ó minha mão tá bem suja que eu tô parecendo um freio de marco prateado cheio de alumínio todo mundo faz assim né quando o negócio é bom né né o Miller faz assim o Miller pega dois dedos e faz assim ó que bicho é foda né mano lá em Mojiguação aí deu risada né mano parece que eu chorei aquele cara da hora né mano mano salve pra ele ó o Miller salvinho aí melhor olha aqui o projeto louco mano tem que vir aqui para você dar uma olhada nesse projeto aqui que bagulho aqui se a NASA vim aqui ela leva vai querer os direitos autorais aqui então rapaziada esse é o projeto esse cabeçote aqui a gente tá usando só para guiar tá é um casco trincado tá trincado é um casco velho trincado a gente tá usando só para fazer os guiamento aqui e mano eu acho que esse projeto aqui vai dar bom então fala para galera que não tem nada a ver com o projeto do Riva é parecido mas é diferente é parecido mas é diferente e lá é um bagulho lá bem zica mesmo porque o cara lá onde ele mora conseguir fazer as coisas que ele faz mano aquele cara lá ele tem que tirar o chapéu preto e o cara é zica mano rapaziada o motor dele é um motor de 2.000 também né parte de baixo né motor de aero né aero e essa carcaça aqui de 2.000 para ele usar a partida a gente então só que o motor dele aqui ele vai fazer a flange para usar a parte de cima vai ser tu vai usar um cilindro assim ó de CB300 né que não vaza a camisa ele vai tampar o acionador vai usar o acionador aqui e vai usar um cabeçote de 154 válvula então rapaziada a corrente de comando vai permanecer vai permanecer na mesma posição porém ele vai deslocar para trás é isso aí então não é igual a nossa né tipo assim a nossa a gente teve que tampar e mudar o lado da corrente de comando já o motor do Riva não vai precisar disso e o nosso motor vai ter um pouco mais de cilindrado que o dele né ou vai ser mais ou menos uma coisa provavelmente sim o dele vai ser as 500 cilindrado né aí ele falou lá então dele vai ser 70 por 96 não vai ser 96 por 668 né então não sei muito bem que que ele vai usar de curso mas o nosso vai ser para cima de 500 cilindrado aí certo então rapaziada é isso aí é o vira brequim a gente ainda vai eu tô pensando em mandar cursos sobre o brequim que você acha que eu tava querendo usar um pino de três no vídeo CRF acho que pino numa cilindrada dessa aí vai ficar rodando vai ficar vai ser meio badarosa né então a gente já manda para o cara cursar e deixar balanceadinho pronto mano eu vou acabar de dar um acabamento nele para chegar perto de fazer uma pré-montagem na hora que ele vê que vai dar certo aí rapaziada ó se tiver alguma empresa que quiser fortalecer nós nessa parte do vira brequim de tipo assim a gente manda o vira brequim para empresa cabe ela e tipo assim o tanto de curso que nós quer a empresa já já faz o vira brequim cursado e manda para a gente pronto balanceado será que acha alguma empresa aqui que tem interesse eu acho que tem sim né tem várias empresas top aí então rapaziada ó se tiver alguma empresa aqui entre em contato lá no meu instagram mano vai lá no instagram vai lá no instagram meu lá se não conseguir em contato chama lá chama lá no assessoria que tem um pessoal lá que também ou chama no seu pessoal também que alguém consegue ver aí é para ver quem que pula na bala para ajudar nós porque mano a gente não vai conseguir fazer tipo assim tudo sozinho a gente vai precisar de ajuda não tem coisa que não tem coisa que a gente não adianta ficar quebrando a cabeça aqui então se puder uma empresa aí ajuda a nós no balanceamento do vira brequim e fazer o curvo vira cursar o vira mano já vai agilizar bastante que a gente já pega essa peça montada e já monta aqui já agora a gente já conseguiu um patrocínio de cabeçote então a gente já não vai precisar ficar correndo uma atleta de cabeçote fazer um pastilhamento abrindo duto entendeu então aqui o que eu fiz uma pré-montagem então vai ser mais ou menos assim rapaziada olha aqui como vai ficar o motor motor vareta parte de cima de twister só que com a corrente do lado certo mano sem inverter nada tá ligado olha aí vai ficar doideiro o negócio mano olha que coisa linda é isso aí rapaziada deixa o like comenta já tirei suas dúvidas coisas aí não tem nada a ver com o motor do riva e o motor do riva também não tem nada a ver com nós a gente não tá copiando ele ele também tá copiando nós é isso aí são projetos parecidos só que projetos diferentes então ele tá no projeto dele a gente tá no projeto nosso certo rapaziada então a gente vai ficando por aqui deixa o like é acompanha no instagram do Cauê vai tá todo esse espaço aqui também no instagram do Cauê e no instagram da outro giro a gente vai tá fazendo passo a passo e vai ter os vídeos também mas no instagram sai antecipado é sai algum detalhinho sai coisa no instagram sai partes que não vai ter no vídeo então acompanha no instagram rapaziada e lembrando que tá tendo um sorteio aí certo rapaziada um sorteio do iPhone 11 ou um pix de 3 mil reais mano 3 mil reais no seu fixo eu não posso participar ah você é patrocinador como você vai participar fala para sua mulher participar já no instagram dela aí aí vai que ganha né aí rapaziada então vocês vai lá na foto oficial do Instagram autogiro motos oficial vai ter a foto oficial lá no feed e vai tá as regrinhas lá para você seguir os patrocinadores fazer a parte de compartilhamento e comentar que é o mais importante para você tá concorrendo aí o iPhone 11 mais chances tem que ganhar mano a mulher do neguinho ela tá comentando 40 dias 40 noite você tá doido rapaziada então é isso a gente vai ficando por aqui deixa o like comenta o que vocês achou desse projeto se vai dar certo se não vai mas eu creio que eu creio que próximo vídeo já vai tá bastante adiantado aí certo aí próximo vídeo eu vou mostrar fazendo as outras partes aí mostrando a usinagem de tudo né Cauê vai ter uns segredinhos aqui na parte eletrônica a gente vai ter muita coisa fazer então beleza rapaziada nós temos o próximo vídeo tchau E aí é o meu eu